O que? O que sê? O que? O que? INJA! 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 Dá pra acordar o Pedrinho ali por favor? Agora finalmente vamos começar a nossa aula Eu só tenho que escolher se eu vou usar aqui o piloto vermelho ou então o piloto preto Preto? Então preto Ih rapaz O quadro não é de piloto não gente, o quadro é de Em nome de Jesus Tá abençoado a igreja, é pra glorificar, amém Aleluia Tá abençoado Abençoado Eu sou abençoado E abençoado Abençoa nós aí também, entendeu? Deus colocou o pastor na terra pra ser guia Pra ser direção, eu abençoo o vosso Aleluia Louvado seja o Senhor, que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou Andam dizendo que o tu é o demônio Vai estar repreendido em nome de Jesus Sai demônio, sai Ai obrigado, mas eu posso te pedir um favorzinho antes Ai me dá um copinho d'água Então me dá mais, vai Não MD, mas eu já tô toda molhadinha Ai MD, mas eu tô com frio Ah vai, mais Boa pra nós, olha Eu já administrei a droga E o Senhor já está de alta Ué Tá esperando o que, Senhor? Se eu fosse você, eu esperava mesmo, hein O bagulho bate fogo E agora vamos lá pela última vez Valendo ponto, hein, pessoal Onde fica Roma? Na Itália É isso, p*** Finalmente alguém que não é burro nessa sala Um ponto pra você, Dex Dex é o cara Tá, mas vai segurando sua emoção você aí Que essa daqui foi uma pergunta da segunda série, né Pelo amor de Deus, Dex Pelo amor de Deus Que é isso aí, menina Senta direita É que ela tem uma sentadinha Safadinha Muito diferente Nem oito segundos Pio não aguenta com ela sentada Então quer dizer que você é brava Que a menina é brava E você vai Oxi Agora vamos continuar A nossa aula Que na paz Que é isso? Eu jogo dinheiro na p*** safada E a p*** safada Manda você sair da sala Bora E o dinheiro é meu Oxi O que? 500 c*** aqui Tá doido Tá chupando tudo Tá chupando tudo Tá chupando tudo Caralho Safado Então vamos lá gente Pra nossa primeira pergunta de hoje Que é geografia Seguinte Onde fica Roma? Sério gente Pergunta fácil Onde fica Roma? Tento do seu quarto Não Vamos gente Pergunta fácil dessa Onde fica Roma? Não Outro zero Gente Vamos lá Pelo amor de Deus Essa é uma pergunta da quinta série Onde fica Roma? Não Também não querido Inclusive ficou mais longe Dessa vez eu vou deixar passar Porque eu sou uma p*** safada mesmo Olha o balão Olha o balão Balene Só balão Todo dia um 7 a 1 diferente na minha vida Deus é mais Vamos lá pessoal Continuando aqui no nosso aulão de geografia Como é chamada a camada gasosa que envolve a terra Fazenda Que fazendo o que menino? Você é idiota Estúdio 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 Está idiota É idiota Você está idiota Oxi Vamos lá gente Nome da camada gasosa que envolve a terra Atmosfera truta Emicilã Está de parabéns Um ponto para você Eu tenho a rola Ei 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 E você aí bonito Estava onde? Eu estava em casa Estava em casa Vai senta logo lá Chegando atrasado Coloca o capacete Que lá vem pedrada Vai Passa o bico Debaixo do meu chapéu Não vai mais sair Vai levar um tiro na perna Ei 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 Parou Ninguém vai dar tiro E ninguém aqui não Dá esse negócio aqui Vai Ai ai viu Ai ai Estou de olho Que isso seu maluco Você tacou uma bota Na cabeça da menina É só uma botada Na novinha Uma botada Ih despirocou das ideias Bora sai da sala você Vai Deixa eu nem a dona ali Vai tomar Cada uma viu Vamos até mudar de matéria agora Vamos lá para português Ah não Dex Pode abaixar essa mão aí Não vai nada começar com a letra D hoje não viu Hoje vocês vão achar o sujeito da frase Só isso Vamos lá Na frase Bandido fingiu que estava dormindo E foi para a festa O que foi Dex Começar com a letra B É Dex Começa com a letra B Vamos lá gente Agora eu quero que vocês achem O sujeito da frase Bandido Exatamente O bandido é o sujeito E ele Tapado na puta Ria Dizendo que estava dormindo Caramba Obrigado Então Com a resposta da nossa famigerada amiguinha ali Chegamos a conclusão Que o bandido é um Bandido gostoso Olha Provavelmente ele é mesmo Mas eu Que é isso Que é isso menino Qual é seu nome Aqui tu quer saber meu nome Chama de teu nome Que Aquele que só te bota e some Foda Sai da sala Vai 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 Cada maluco que me aparece aqui nessa sala Viu Vou continuar meu assunto aqui Gente Liviu Mulher Onde é que você estava esse tempo todo de aula Tiktok Mostra no meu dedo Foda se é polícia Que é isso rapá Tem que cumprimentar o PM rapá Pra cumprimentar o PM Eu passo a mão no ovo Mão no ovo o que rapá Tá com droga aí Droga nós tem demônio Tá com droga rapá Vai Vai Jogo minha mãe na Itália Jogo meu pai na Itália Fazenda Porra é isso menino Vai Vai Vem 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 Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Só você levanta a ideia daí Ah Não pode pá Vamos lá gente Continuando a aula Bandido É uma palavra oxítona Paroxítona Ou proparoxítona Alguém sabe Já que ninguém sabe a resposta Eu vou escolher alguém pra responder você É você mesmo vai Unidunitê Unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você Parabéns minha querida Você já está de novo Cacete Pode você Quem é você Qual é seu nome Pra quem tu quer saber meu nome Chama de Bradog Bradog né Tá bom Bradog Aquele que te come eu vim do rock Menino Eu até gosto de um rock Bora Saia da sala Eu em maluquice Bando de moleque Entrando em minha sala Aí você errou Menina Você é burra Eu em E falando em burrice Vamos pra prova oral Que é pela poder mamar em paz Você não é meu amigo Baixa essa mão Que eu não sou teu amigo Me tá irando eu no coração Você é burro Não é uma prova pra mamar ninguém não menino Top Você coisinha Viu É você mesmo Quem descobriu o Brasil Não ligo Ah não liga Quero ver você não ligar pro zero que eu vou te dar Você deixa seus pais orgulhosos assim Eu deixo Ah ela deixa Ela deixa Quero ver se ela vai deixar eles orgulhosos repetindo de ano Você quer repetir de ano coisinha Eu quero Incrível Ai para Então bota uma dentadura no cu E vai sorrir pro cacalho Pô Gente tá calor né Tô com sede Não E me responda logo aí Vá Quem descobriu o Brasil Os crios da Tim Cauê e as mulheres Não Que isso aí menino Ah Não demorou Você Fala meu nome Leno Fala baixinho Leno L7 Valeu L7 me espera Não Não vai lá Acabou a aula não Desgraça Ah quer saber F*** Você vai embora também Caguei É isso aí Caralho Caralho Acabou Tchau Acabou Pai Acabou Tchau Acabou Pai